Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela assarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Talvez pegue isso até baixo e é slow Com o flow, flow, flow Fresh like, just hopped out the...